Hoje nós vamos fazer um salgadinho com mandioca aqui eu deixei 220 gramas de mandioca cozida sem sal tirei aquele fio de dentro vou amassá-la bem antes de misturar os outros ingredientes se quiser passar no processador também ficaria bom vou colocar 40 gramas de queijo ralado um pacotinho esse queijo é o zero lactose então ele vem em pacotes de 40 gramas vai um pacotinho todo como o queijo já tem sal eu só vou pôr uma picadinha de sal porque eu não quero muito salgado deixei reservado aqui deixei três colheres generosas de polvilho doce vou acrescentando aos poucos até dar o ponto isso depende do da mandioca se ela tem mais líquido se ela está mais aguada vai precisar de mais farinha se estiver mais seca menos farinha então você vai controlando até dar o ponto vou colocar também um pouquinho de chia semente de chia está precisando de mais farinha então vou acrescentando já deixei o forno pré-aquecendo porque ele vai ser assado em forno 200 graus então já deixo ele pré-assado para quando entrar o salgado ele já tenha um calor ali dentro se você consegue moldar sem que ele fique grudando na mão nem esfarelando já está no ponto certo aqui o formato faz do jeito que quiser mais compridinho canudinho mais fino mais comprido eu prefiro ele mais compridinho porque ele assa melhor e mais rápido então vou dando o formato e depois eu passo numa farinha aqui a farinha de mandioca torrada poderia ser no queijo ralado também fica gostoso podia ser também a semente de gergelim ou semente de girassol torradinha e moída é só para dar uma crocância nesse salgadinho e disponho num tabuleiro com papel manteiga um longe do outro não muito grudado depois eu levo para assar até ele ficar douradinho cerca de 20 minutos num forno a 200 graus mas isso também varia dependendo do forno em si vai dando o formato ou mais comprido ou mais estreito se quiser fazer bolinha também fica bonitinho o ponto ideal é quando ele não está pegando na mão então sobrou para mim aqui cerca de uma colher e meia cerca de uma colher e meia de polvilho doce se eu precisasse mais eu tinha ela já reservada e aí e aí vou levar ao forno para dourar cerca de 20 minutos se quer um pouquinho mais escurinho deixa um pouquinho mais mas depende do tipo de forno também esse é um salgadinho que também poderia ser frito ou colocado na airfryer dependendo do gosto de cada um eu prefiro assado porque ele fica mais macio por dentro não gosto muito da fritura mas cada um está bem quente o polvilho deixa ele meio puxa puxa bem crocante por fora é melhor esperar esfriar mas está uma delícia parece muito com o pão de queijo e é uma delícia para um lanche da tarta ou para quando bate aquela fominha e você tem os ingredientes bem rápido de fazer e fica uma delícia bom apetite e aí 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 e aí